Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na gíria do futebol, gato é o apelido dado a quem falsifica a idade. A expressão é antiga, com origem desconhecida, mas os casos são bem mais comuns do que aparentam, principalmente aqui no Brasil. Por isso, o Gol de Canela fez um levantamento e traz hoje para vocês alguns casos de jogadores com idade alterada que conseguiram passar pela base da seleção brasileira. Confere só! Em 1997, a seleção brasileira Sub-17 teve em seu elenco dois jogadores com idade alterada. Foram eles, o meia Ana Ilson e o atacante Sandro Hiroshi. Ana Ilson jogou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 e também a Copa do Mundo da categoria, usando documentos com a data de nascimento, em 8 de março de 1980. Porém, dois anos depois, uma reportagem da Folha de São Paulo trouxe a informação que, na verdade, o meio campista havia nascido em 8 de março de 1978. Descoberta fraude, Ana Ilson, que na época estava no Rio Branco de Americana, chegou a ser suspenso por alguns meses, mas depois continuou sua carreira tranquilamente. Destaque para suas passagens pelo São Caetano entre 2001 e 2004 e também pelo Atlético Goianiense entre 2007 e 2011. Hoje, com 43 anos, o agora ex-jogador vinha se dedicando nesses últimos tempos à carreira de treinador. Já Sandro Hiroshi jogou apenas o Campeonato Sul-Americano Sub-17. Na época, seus documentos constavam a data de nascimento, no dia 19 de novembro de 1980. Mas, na verdade, o jogador era um ano mais velho. A fraude foi descoberta só em 1999, um pouco depois de Hiroshi ter trocado o Rio Branco de Americana pelo São Paulo. E os desdobramentos do caso trouxeram uma baita dor de cabeça para a CBF. Depois, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo específico só sobre esse assunto. Enfim, depois de ficar suspenso por 180 dias, Sandro Hiroshi seguiu sua carreira normalmente. Ele tem hoje 41 anos, é empresário e mora na cidade de Americana. Já em 1999, outros dois casos aconteceram na seleção brasileira Sub-20. O primeiro envolveu o nome do atacante Emerson Sheik. Quando ainda era apenas uma promessa da base do São Paulo, ele foi convocado para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, usando uma documentação com o nome Márcio Emerson Passos, nascido em 6 de setembro de 1981. Porém, um pouco depois de sua participação na competição, descobriram que, na verdade, o jogador se chamava Márcio Passos de Albuquerque, nascido em 6 de setembro de 1978. Ou seja, além do nome falso, o futuro Sheik jogou aquela competição Sub-20 com 21 anos. A descoberta da fraude fez o São Paulo vender Emerson às pressas ao futebol japonês já em 2000. Depois disso, ele só pagou uma multa e construiu sua carreira extremamente vitoriosa, ainda usando o nome falso, mas agora apenas como apelido. Aposentado dos gramados, Emerson tem hoje 42 anos e trabalha como comentarista esportivo. O segundo caso, por sua vez, aconteceu com o atacante Rodrigo Grau, que jogou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 e também a Copa do Mundo da categoria, usando uma documentação com a data de nascimento alterada. Na verdade, o jogador nasceu no dia 21 de fevereiro de 1977, mas num documento usado na época, ele tinha dois anos a menos. A fraude só foi descoberta no ano de 2000 e, de acordo com informações da imprensa na época, teria sido feita cinco anos antes. Como confessou o erro à direção do Grêmio, seu clube na época, Rodrigo Grau não sofreu nenhum tipo de punição disciplinar, apenas foi obrigado a pagar uma multa. Ele seguiu sua carreira jogando por vários clubes do Brasil e do mundo. Aposentou-se dos gramados só no ano de 2018 e, hoje, aos 44 anos, trabalha como diretor do Portimonense de Portugal. Pulamos agora para o ano de 2003. A seleção brasileira Sub-20, campeã mundial da categoria, contou com um jogador quase veterano, no caso, o volante Carlos Alberto. Na época considerada uma promessa do Figueirense, o jogador tinha uma documentação com a data de nascimento no dia 24 de janeiro de 1983. Porém, depois de uma investigação feita pela Folha de São Paulo em 2006, descobriu-se que, na verdade, ele havia nascido cinco anos antes. No caso, no dia 24 de janeiro de 1978. Isso significa que, na época do Mundial Sub-20 de 2003, Carlos Alberto já tinha 25 anos. Com a repercussão do caso, dias depois da reportagem da Folha, o próprio jogador reconheceu o erro e pediu desculpas, alegando que havia feito a alteração para realizar o sonho de ser jogador de futebol. Punido com seis meses de suspensão, Carlos Alberto acabou sendo negociado com Corinthians em meados de 2007 e, daí pra frente, seguiu sua carreira normalmente. Hoje, com 43 anos, seu último registro como atleta foi em 2019, com a camisa do Camboriú, de Santa Catarina. E, pra finalizar, os últimos casos destacados no vídeo de hoje aconteceram em 2007 e envolveram os nomes do zagueiro Michel Schmoller e do meia Leandro Lima. Promessa da base do Figueirense, Michel Schmoller havia sido campeão sul-americano sub-17 e era um dos nomes quase garantidos na equipe brasileira que disputaria os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. Todavia, um pouco antes do evento, o jogador foi denunciado pelo próprio Figueirense. Na oportunidade, o clube descobriu que o seu atleta usava uma documentação falsa, que o deixava três anos mais novo. Suspenso por seis meses do futebol, Michel reconheceu o erro e disse que a alteração havia sido feita pelo seu pai muito antes de entrar para o futebol. Hoje, com 33 anos, o jogador, depois de rodar por vários clubes aqui do Brasil, está no elenco do Atlético Catarinense, que disputa na atual temporada a Série C do Campeonato Estadual. Já Leandro Lima jogou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira e, na ocasião, chegou a ser eleito o destaque da competição. Porém, já em janeiro de 2008, seis meses depois de ter trocado o São Caetano pelo Porto, foi descoberta uma irregularidade em seus documentos. Leandro, na verdade, nasceu no dia 9 de novembro de 1985, mas na época usava documentos que o deixavam dois anos mais novo. Além disso, também ficou provada uma alteração no nome. Ao invés de usar o verdadeiro, no caso, Jorge Leandro Abreu de Lima, o jogador estava registrado como Luiz Leandro Abreu de Lima. Como confessou as irregularidades, Leandro Lima acabou pegando apenas três meses de suspensão da Comissão Disciplinar da Liga Portuguesa e, depois disso, tocou sua carreira normalmente. Aos 35 anos, seu último registro como jogador foi em 2019, com a camisa do Paysandu. Tá aí, pessoal! Espero que tenham gostado desse vídeo. E não esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!